Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, eu sou o TT Mota e hoje fui convidada com o maior prazer pela Federação Paranaense de Futebol para bater um papo com uma das maiores revelações que o futebol paranaense já teve. Alex, está aqui do meu lado, seja bem-vindo ao canal da Federação Paranaense de Futebol. Obrigado, TT, obrigado à Federação pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para contar a história do Alex, a gente, é claro, tem que trazer toda essa trajetória lá do começo. Como você percebeu e quando você percebeu ou quem percebeu que você tinha talento com a bola? Assim, eu sou de uma família que o meu pai jogava muito futebol amador, a família da minha mãe são seis mulheres, seis irmãs e um irmão. Apenas a mais nova não jogava futebol, então eu cresci no meio do futebol e estava sempre jogando, estava sempre com uma bola. E aí teve um menino chamado Silvio, um pouco mais velho que eu, eu tinha nove na época, ele devia ter uns 12, 13, que ele já jogava no Curitiba. E aí nessas brincadeiras de rua, um dia ele falou, cara, vamos fazer uma peneira no Curitiba. E conversando com os meus pais, meses depois eu acabei indo, era lá no Caponambuia. Mas essa percepção de que eu jogava foi acontecendo natural, porque na minha casa, de alguma forma, todo mundo chutava bola. Quantos concorrentes você teve aí nessa peneira? Cara, bastante, bastante. Eu lembro que o treinador era o professor Miro, eu lembro que ele separava o time por letras, então era muita gente. Eu lembro que a gente treinou ali, sei lá, 20 minutos, treinou 20 minutos era muito. E aí dentro do olho do professor Miro, ele acabava separando. Nessa época eram meninos que a idade que estourava ali era 12, 13 anos. Quantos anos você tinha? Eu tinha nove. E isso pra mim ficou muito marcado, porque no mesmo dia, o professor Miro me separa, isso é muito louco, foi no primeiro dia ele me separa. Separa o Castorzinho e eu. Fala, ó, vocês são muito novos pra estar aqui. E ele acaba nos levando pra... pro futebol de salão, né? Então eu saí pra fazer uma peneira no Curitiba e acabo retornando no mesmo dia com ele conversando com os meus pais de que eu tinha talento pra minha idade, que a partir daquele dia, caso eles permitissem, eu começaria a treinar futebol de salão na BB, porque pra minha idade no campo não tinha competição. Então que ele ficaria me observando ali naquele período e quando eu tivesse idade, dois, três anos depois, ele retornaria pra que pudesse de novo me resgatar pra voltar pro Curitiba, o que acabou acontecendo. Você falou da peneira do coxa, que tinham muitos meninos, é claro, essa disputa ainda é muito grande, muito grande nos dias de hoje. Que recado você manda pros meninos e também pros pais desses meninos, até nessa questão de expectativa, quando se tá fazendo teste, tá fazendo uma peneira? Pra aqueles que ainda desejam, pra aqueles que ainda sonham, que continuem jogando. E aos pais que sejam pais das crianças, que ajudem dentro das possibilidades que eles têm de ajudar. Mas o principal é o menino, a dedicação maior vai ser dele. É um caminho muito longo, um caminho muito tortuoso, um caminho onde tem muita gente pra pouca vaga. Então que o menino aproveite bem as oportunidades que ele tem, independente de onde ele esteja. O que você mais levou do futsal pro campo? Tudo. Tudo. Eu era um jogador de rua, aquele que é um peladeiro nato, que tá atrás da bola o tempo todo. E quando eu vou pra quadra, na quadra eles me ensinam a jogar futebol. Jogar bola é diferente de jogar futebol. Então você começa a ter entendimentos de que você não joga sozinho, de que você tem que colaborar com seus companheiros, de que do outro lado existem bons times, que do outro lado existem bons jogadores. Então eu lembro de momentos meus, no auge da minha carreira, jogando na seleção brasileira, que alguém me dizia alguma coisa e aquilo ali já não era a primeira vez. Eu já tinha ouvido lá atrás, na quadra, na base do Curitiba. Eu sou muito grato ao pessoal que trabalhou comigo na quadra e na base do Curitiba, porque aquilo que eles me passaram realmente foi muito útil pra minha carreira depois. Quando vieram grandes nomes, grandes treinadores, grandes jogadores e alguma coisa era levantada, eu já tinha ouvido em algum momento. E essas pessoas, de alguma forma, elas me ajudaram bastante. Você trabalhou com diversos treinadores, treinadores bons. Quem foram aí os caras que mais te ensinaram? Vai depender muito do momento, né? Por exemplo, o professor Miro, eu dei a sorte de ser o cara que era, se eu não tô enganado, ele ficou mais de três décadas dentro do clube, treinando essa pesadinha que chegava bem cedo. Eu fui um dentre os vários que passou pela mão dele. Mas na própria base do Curitiba, o Sizzico foi meu treinador durante três anos. E tudo o que eu ouvia do Luxemburgo, por exemplo, que eu considero meu melhor treinador no futebol profissional, tudo o que eu ouvia do Sizzico, tudo o que eu ouvia do Carpegiani, tudo o que eu ouvia do Filipão, eu, um menino ali, entre 13 e 16 anos, eu ouvia do Sizzico todos os dias. E o Sizzico foi um cara que gastou muita energia comigo, né? Ele é um cara que, em vários momentos, ele me pegou pela mão pra fazer certos movimentos, que esses movimentos foram situações que eu consegui fazer bem no futebol profissional depois. Quem são os maiores amigos que você fez dentro do futebol paranaense? Ah, tem gente ali que eu convivi, eu, por exemplo, eu tenho o orgulho de ter amizade ainda com a rapaziada do meu primeiro time, né? Do início da década de 90 até chegar no time principal, eu tenho relação de amizade boa com eles até hoje. Eu tive a sorte e continuo tendo a sorte de ter contato com essa rapaziada que a gente dividiu história durante muito tempo. História pra você não falta, mas quando a gente fala futebol paranaense, qual é a história que não sai da cabeça do Alex? Na minha, o ano de 95 não sai da minha cabeça. Naquele ano nós tivemos o Atletiba da Páscoa, que surge a figura do Mário Celso no Atlético, o Atlético dá uma virada através desse Clássico. É o meu primeiro ano, o time sobe de divisão num Atletiba, num 3x0 num Atletiba, numa quarta-feira à noite. É um time nosso, do Curitiba, com muita gente formada dentro do Curitiba. Se eu não estou enganado, nós tínhamos mais de 15 jogadores formados dentro de casa, ali com uma diferença de 5, 6 anos. Os três gols daquela noite que nós vencemos o Atlético 3x0 foram de três jogadores formados no Curitiba, cada um de uma geração. O Eri, o Pacheco faz um gol, o Auri faz outro gol, eu faço outro gol. Então, assim, o ano que eu tenho uma lembrança boa é essa e depois o meu encerramento, né? Eu já tinha feito a minha carreira e a gente é campeão num Atletiba. Eu fiz um movimento que não é tão comum, né? Acaba o jogo, ao invés de eu comemorar dentro do campo, eu vou comemorar na arquibancada com a minha família, com a esposa, com filhos que eram pequenininhos, ainda retornando para o Brasil, de uma situação que tudo era novo para eles, porque eles tinham vivenciado tudo na Europa. Então, assim, se eu tivesse que elencar lembranças, 95 inicia dessa forma e 2013 se encerra de uma maneira bem legal comigo, voltando para arquibancada. Que você é ídolo no Curitiba, isso é indiscutível, né? Mas como que é para você ser respeitado aqui no Paraná pelos torcedores do Paraná Clube, também do Atlético e receber esse carinho de uma forma tão positiva dos rivais? Não, para mim é a melhor coisa que aconteceu no futebol. E eu, de novo, eu volto na educação que eu tive, e eu digo educação esportiva, porque o que era básico, que não se negociava, era respeito pelos adversários. E eu consegui carregar isso, né? Então, eu joguei em rivalidades pesadas, como Atlético e Cruzeiro, e não tive problema, não tenho. Eu joguei em rivalidades pesadas com São Paulo e com Corinthians, com a camiseta do Palmeiras, e não tenho problema, tanto que eu viro treinador e vou treinar o São Paulo durante dois anos. Aqui eu frequento o Paraná Clube e frequento o Atlético no meio dos atleticanos e no meio dos tricolores e nunca tive problema. Tem as brincadeiras saudáveis que existem, porque todos sabem que eu torço para o Curitiba, mas de respeito sempre foi mútuo e, para mim, essa talvez seja a maior conquista, porque é uma conquista invisível. Como que foi para você desligar a chave do jogador e até ligar a chave do treinador? Não, demorou. Demorou, até porque eu encerro em dezembro de 14 e só resolvo ser treinador no meio de 18. Então, demorou bastante. Tinha falta no começo? Não, nenhuma. Até porque eu encerro em dezembro no jogo contra o Bahia, só que eu tinha anunciado que ia parar de jogar em maio. Eu tenho uma partida que a gente é eliminado para o Maringá em 2014 e ali eu anuncio que vou parar. E veio um grupo de jogadores do Curitiba, comandado pelo Tcheco, que era um dos auxiliares, para tentar me fazer mudar de ideia. Mas quem me faz mudar de ideia é meu filho, que é apaixonado por futebol, fica 3, 4 dias sem falar comigo, porque ele achava que eu podia ajudar o Curitiba e jogar mais um pouquinho ainda até o final. Eu lembro que eu sentei e conversei com ele e falei, tá bom, eu vou, só que eu vou até dezembro. Em dezembro eu encerro. Qual que é o maior desafio para o jogador que para de jogar e quer se tornar treinador? É se formar treinador, né? Se você imaginar que você jogou X anos e isso te dá a condição de ser treinador, é o primeiro passo para você tropeçar legal. Então você tem que carregar essa experiência que você tem dentro do futebol como atleta, mas você tem que buscar essa preparação, criar uma didática de trabalho de dia a dia, e isso você só vai criar estudando, se preparando. Eu acho que esse é o caminho para qualquer profissão, né? Treinador de futebol não é diferente. E qual que é o teu planejamento nessa carreira? Você pretende treinar outros clubes aqui no Brasil? Já foca numa carreira no exterior? Cara, vou falar um negócio bem sério, Tetê. Depois de dois anos e meio, tudo que você planeja como treinador de futebol, ele morre a cada 90 minutos, porque não tem uma lógica. Eu nunca me imaginei treinando um sub-20, por exemplo. Eu achei que eu ia estudar, ia me anunciar como treinador, ia aparecer alguma oferta. Nessa oferta eu me acertaria com o clube e passaria a trabalhar. Quando o Muricy vem com o Biazoto e começamos a conversar, eu passo a imaginar que seria uma coisa boa. E vou para o São Paulo, tudo aquilo que eu acordo com o São Paulo eu cumpro, o São Paulo cumpre comigo, nós temos dois anos bem legais. Aí eu falei, vou para o próximo passo. Qual é o próximo passo? É acertar um clube e começar a trabalhar. Vou para o Havaí e começo a trabalhar. No meio da série B eu viro treinador. Os caras brincam que você só vira treinador quando você é demitido de um clube no meio de um trabalho. E aí eu acabo demitido e a partir de lá eu vivo uma nova realidade de treinador, que é um treinador desempregado. O que você faz quando você está desempregado? Então não adianta eu imaginar, vou treinar clube X, vou treinar na Europa, vou treinar na Ásia, não treino tal time, porque é muito dinâmico, é muito rápido. E como que você vê essa questão justamente do trabalho do treinador de futebol no Brasil, ele estar tão ligado aos resultados imediatos? Não seria o ideal, né? Eu acho uma imbecilidade absurda. É reconhecer o seu tamanho, que tamanho de clube eu tenho, é o que eu quero fazer. Porque todo início de ano todos os clubes falam, não, meu time vai para o Libertadores. Gente, não cabe todo mundo na Libertadores. Esse é o primeiro passo. E existe uma outra coisa que é a expectativa versus realidade. Então você contrata um treinador para tirar o teu time do rebaixamento. Se esse treinador tirar o time do rebaixamento, ele cumpriu aquilo que foi acordado. Mas se em algum momento da temporada, esse treinador que foi contratado para tirar o time do rebaixamento, tem resultados seguidos e consegue colocar, por exemplo, numa zona de Libertadores, cria-se a expectativa de que você vai classificar para Libertadores. Só que aí tem um mês ali ruim, os resultados não acontecem, ele vem e fica no meio da tabela. A discussão é a seguinte, esse cara foi contratado para tirar do rebaixamento, mas ele nos iludiu nos colocando em zona de Libertadores em algum momento. Não, vamos mandar embora porque ele não sustentou a zona do Libertadores. Mas não era para ter tirado do rebaixamento. É o meu caso hoje, por exemplo, o que eu combinei com o Havaí, eu cumpri. Para muitos, o meu trabalho no Havaí foi um fracasso. Então, determinar isso, talvez no Brasil, seja a parte mais difícil para o treinador. Desde que você parou de jogar, você assumiu o papel de pai de atletas. E o que chama a atenção é que são três modalidades diferentes. Como que é acompanhar, ter os três filhos no esporte e tentar ver o lado pai e não o lado técnico, digamos assim? Não, eu nunca tive o lado técnico, essa é uma realidade. Nem com o Felipe, que joga futebol, eu nunca tive uma realidade técnica. Por exemplo, com o Felipe eu até tenho uma relação maior com o treinador, porque é o meu esporte, eu joguei futsal durante muito tempo, mas o meu papel com eles era o de ser pai. Ganhando de dizer para eles, pô, foi legal para caramba, ganhamos, mas amanhã tem treino de novo, perdeu. Não adianta ficar se lamentando, vai ficar triste, viva, sinta o que você tem que sentir, porque isso ninguém controla. Isso é o sentimento da quadra, o sentimento do jogo. Mas hoje já está bem mais fácil, né? A Maria já vai bater 20 anos, o Antônio está com 17. O Felipe está entrando, talvez, na transição mais complicada do futebol, que é do 13 para o 14. O que eu mais faço, eu e a Daiane fazemos, é mostrar para eles o seguinte, independente do que acontecer no campo, nós estamos aqui para ajudá-los. Um dia vai ser legal para caramba, porque ganhou, jogou bem. Outro dia vai ser mais ou menos, porque você jogou bem e perdeu. Outro dia pode ser mais ou menos também, porque o teu time ganhou e você não jogou nada, e você começa a se cobrar por isso, porque a cobrança interna, ela muitas vezes é maior do que a externa. De mostrar para eles o seguinte, que vai ter o amanhã, amanhã você vai ter que voltar e vai ter que treinar de novo. E uma coisa que eu sempre falei, desde a época da Maria, que é a mais velha e joga tênis, que talvez seja o mais difícil dos três, é que em algum lugar do mundo tem alguém trabalhando. E se você quer atingir o grande nível, você vai ter que trabalhar, é o mínimo. E o principal é que aquilo ali seja divertido para você, porque se não for divertido, não vai valer a pena. As pessoas têm uma ilusão de que jogar futebol, praticar qualquer outra modalidade seja mais fácil do que as outras, mas em vários momentos em que eu e você estamos lá em casa tomando cerveja, eles vão ter que estar descansando. Eu e você estamos comendo churrasco, ela vai ter que estar comendo uma fruta. E para mim é mais fácil, para a Daiane é mais fácil, porque diretamente eu vivi isso, a Daiane indiretamente viveu comigo isso também. Então passar para eles é simples. Eles absorvê-los, aí é de cada um. Então cada um trilhou o caminho deles no esporte, acredito que eles sejam felizes com o que eles fazem, que para mim é o principal. Agora com o Felipe é fácil, porque você fala a mesma língua que é o futebol. Como é que foi para se ambientar e como é que é dar conselhos para o mundo do tênis e para o mundo do vôlei? Não dou conselho, essa é a situação, não dou conselho. A única coisa que eu falo é o seguinte, você tem um treinador, nós confiamos nesse treinador e você tem que confiar nesse treinador. Porque no tênis, o tenista é que define o treinador, né? Então a Maria acho que está no terceiro ou quarto treinador, se eu não estou enganando. A definição de quando vai trocar de treinador é dela, do atleta. Por isso que eu digo, é o mais difícil, é o mais complicado. E o da Antônia no vôlei, eu começo a conversar sobre vôlei com o Jorge Edson, que é um campeão olímpico. Tudo que o Jorge falava eu acreditava e ela começou. E a diferença é a seguinte, no vôlei é esporte coletivo, então tem muita gente envolvida ali. É mais fácil, no tênis é mais complicado. Uma coisa que eu sempre digo para quem quer ser atleta, independente da modalidade, é o seguinte. Se você fizer tudo certinho, tudo pode dar certo. Talvez aconteça. Se você não fizer certinho, eu tenho certeza que não vai acontecer. Alex, para a gente finalizar, como que você vê o momento do futebol paranaense hoje? A gente tem as três equipes da capital em três situações bem diferentes. Como que se analisa isso? O Paraná nasceu gigantesco pelas gestões que teve. Infelizmente, vive um momento delicadíssimo. Ninguém imaginava o Paraná sem divisão a nível nacional e infelizmente a gente está vendo. E eu digo infelizmente porque eu cresci no momento que o Paraná nasceu. Então eu vi o Paraná Clube várias vezes. Com vários amigos paranistas, eu frequentava a Vila Capanema para ver os grandes times que o Paraná fez. Depois eu sofri na pele jogando contra o Paraná Clube. Eu sempre brinco que eu apanhei de chinelo do Paraná, porque o momento do Paraná Clube era espetacular e o do Curitiba era de razoável para baixo. O Atlético, nesse mesmo meio da década de 90, nasce a figura do Mário Celso. O Mário Celso se junta com muita gente, traz quem quer trabalhar ao lado dele, faz o Atlético muito forte. Hoje o Atlético é o carro-chefe do futebol paranaense e é um dos grandes clubes do Brasil hoje, em termos de organização, em termos de estrutura física, em termos de processo bem definido, as pessoas que trabalham lá. Você pode ver que mudam os nomes, mas os processos continuam iguais. O que o Mário Celso prometeu na década de 90 deve ter passado por vários turbilhões ao longo de mais de duas décadas, mas ele seguiu no caminho dele. E o Curitiba hoje vive uma nova realidade. Uma sociedade anônima acaba de comprar há menos de seis meses atrás, está ainda nesse processo de determinar o que quer. O Curitiba hoje conseguiu tapar um buraco que era o que todo mundo imaginava que era um buraco financeiro. O dinheiro está aí, é um dinheiro privado da SAF que acabou comprando, mas ainda falta a ideia esportiva. Até pelo pouco tempo que eles estão no clube, é que tipo de ideia esportiva esse pessoal vai trazer. A partir da ideia esportiva, o Curitiba começa a ocupar um espaço dentro do futebol brasileiro que existe para ser ocupado. Que recado você manda para quem está te acompanhando agora aqui no YouTube da Federação, para o torcedor paranaense, independente do time que admira o seu futebol? Meu agradecimento, né, Tetê? Meu agradecimento à cidade de Curitiba, ao estado do Paraná, à Federação Paranaense, ao torcedor do futebol paranaense, que cada um dentro da sua realidade torça pelos seus clubes. Eu acredito que quanto mais clubes em melhores condições a gente tiver, melhor fica a nossa federação, melhor fica o estado. Então, agradecer a oportunidade que eu tive e também dar os parabéns à federação por toda essa iniciativa, para que cada vez mais o nosso futebol seja melhor representado. Em nome da Federação Paranaense de Futebol, eu agradeço a tua presença, esse bate-papo muito bacana, contando um pouco do começo, do meio e do futuro, porque não tem fim. Capitão Alex, aqui no canal da Federação Paranaense de Futebol. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa o seu like e, é claro, compartilha esse bate-papo com o craque, com outras pessoas. E não perde a chance também de seguir a Federação Paranaense de Futebol nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, arroba Federação PR. Valeu? Para quem tem saudades de ver o Alex jogar, tem uma pelada ou outra festiva aí e tal, que dá para ter essa chance. Não vai lá que eu vou passar raiva, eu prefiro jogar pelada sem ninguém vendo, né? Porque sabe uma coisa que acontece em pelada e que é engraçada? A pessoa vai para ver aquele cara que ele viu com 26, 27 anos, aquele cara não existe mais, né? Então, o cara imagina uma coisa, tenta fazer, mas não consegue. Uma pelada sempre tem e quem for assistir não vai com essa expectativa, porque não vai ver muita coisa não. Não vai ver muita coisa, tenta fazer, mas não vai ver muita coisa.